Vai ser um dos maiores restaurantes McDonald's em Portugal e na Europa. Falamos do novo espaço da cadeia norte-americana de fast-food em Vieira de Minho, situado na avenida do Entroncamento, em Taboassas, onde começaram esta semana os trabalhos preparatórios do terreno, que terá 700 metros quadrados e encontra-se junto à Nacional 103. Segundo um dos responsáveis, não é todos os dias que há a oportunidade de colocar uma das marcas líderes e de maior referência no mundo num concelho como Vieira de Minho. Este espaço é detido por um proprietário de excelência e reconhecido a nível internacional e vai ficar localizado numa das principais vias rodoviárias do país. Como tal, esta sinergia perfeita tem tudo para se traduzir num enorme sucesso para todas as partes. Esta localização estratégica foi escolhida devido à sua proximidade com a Estrada Nacional 103, um dos principais eixos rodoviários do país, e também de acesso turístico ao Jerez e ao Conselho de Vieira de Minho, que possui mais de 200 casas de turismo. Não se esqueça de deixar o seu like nas nossas redes sociais, partilhar os nossos vídeos e deixar o seu comentário. Apoie este projeto através de 5€ no Facebook e no Youtube. Apoie este projeto através de 5€ no Facebook e no Facebook e no Facebook e no Facebook. Apoie este projeto através de 5€ no Facebook e no Facebook e no Facebook e no Facebook. Apoie este projeto através de 5€ no Facebook e no Facebook e no Facebook e no Facebook e no Facebook.